Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto onde vais Mas se quiser saber se voltas logo E o tom com nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar Dessa vez doeu Demais Amanhã será Jamais Onde a gente vai tem os amigos Que você precisa visitar Se não sou feliz São só ciúmes Nada mais Mas de uma vez Flagrei seus lábios Na intenção do nome de outro alguém Mas se quiser saber o que eles são Você diz Tudo bem Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez doeu Dessa vez doeu Demais Amanhã será Jamais Vão dizer que são tolices Vão dizer que são tolices Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez doeu Demais 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 Amém.